Música Galera, o período colonial teve alguns conflitos, alguns problemas que vocês têm que estudar. Mas basicamente vocês vão dizer em dois tipos. As nativistas, que são rebeliões que vão acontecer no período inicial, e as emancipacionistas. Você sabe qual é a diferença entre elas ou não? Não sabe? Então fica aqui, porque aqui a gente explica mais. Música Oi galera, eu estou aqui de novo para ajudar vocês, para explicar mais sobre a questão da história do Brasil. E uma das coisas que eu vou colocar agora aqui para vocês é a questão das rebeliões nativistas. Dentro do período colonial, vocês têm, lembrem-se sempre disso, duas formas de rebelião. A nativista e a emancipacionista. A nativista não quer a independência do Brasil, a emancipacionista quer. Então nós vamos entender qual é a diferença entre elas. Essa cai até menos, viu? A outra cai mais. Mas é bom saber porque essa também pode cair. As rebeliões ativistas, se eu for definir para vocês, elas têm uma característica. Elas são elitistas. O que significa isso? São feitas por aristocratas. Não tem participação popular. Então, de uma maneira geral, é uma rebelião que é elitista. É de elite mesmo. Pense muito bem isso. Não é um movimento do povo brasileiro, mas sim da elite que estava aqui no Brasil. E já uma elite local. Outra coisa, os objetivos dela. De maneira geral, querem mudanças no pacto colonial. Lembra o que era o pacto colonial? Que era o que controlava a economia na colônia? Pois bem, essa é a questão importante. É uma questão muito ligada à parte da economia. Eles não querem independência. Não é um movimento que quer que o Brasil fique independente de Portugal. Que é só que mude, de alguma maneira, o que está acontecendo com o Brasil nesse período. Deu para entender? Outra coisa, o conceito nativista que aparece, muitas das pessoas perguntam, mas de onde vem essa palavra nativista? Eu vou explicar. Foi criado por um intelectual chamado Caio Prado Júnior. E muito foi utilizado. A ideia de nativista é diferente do nativo. O nativo é um índio. O nativista são caras que viviam já no Brasil. Ou seja, os colonos. Às vezes já tinham nascido aqui, primeira, segunda geração aqui. E aí começam a ter um pensamento nacional. Começam a pensar no Brasil. A ideia de que são nativos, não porque nasceram aqui. Mas mais porque eles nasceram no Brasil já fruto do processo de colonização. Nativista. Nativo índio. Nativista, aquele cara que ocupa esse lugar. Mais ou menos aquilo que a gente chama do crioulo para a América Espanhola. Então eles vão falar que é por isso que tem a ideia do nativista. Mas espera aí. Eu falei que hoje é criticado. Então toma muito cuidado com isso. Hoje os estudos históricos não gostam, não usam muito isso. Por quê? Eles vão dizer que hoje, que na atualidade, essa concepção é equivocada. Porque não há uma preocupação nacional. Não há um pensamento de Brasil. Esses caras estão preocupados com seus problemas econômicos bem pontuais. E por isso, o primeiro movimento que eu vou falar para vocês é a revolta de Beckman, de 1684. As causas dessa revolta estão ligadas diretamente a uma insatisfação com a CCM, a Companhia de Comércio do Maranhão. A Companhia de Comércio do Maranhão estava numa situação que gerava uma crise no Maranhão, que foi onde esse movimento ocorreu. E aí, eu vou explicar primeiro o que é a CCM. A Companhia de Comércio do Maranhão era, na verdade, uma instituição do governo que tinha, por excelência, fazer o pacto colonial. Comprava e vendia produtos, viabilizava a ocupação. Então, podia comprar produtos feitos no Brasil e vender os insumos necessários para eles ficarem aqui. Eles diziam que a CCM não deixava a economia local se desenvolver. Por isso, os irmãos Beckman, Tomás e Manuel, que são aristocratas, têm grana, se revoltam, lideram junto com outros um movimento que vai saquear a CCM. E é assim que começa a ser defalagrada toda essa revolta. Existem vários pontos que falam, como por exemplo, o monopólio sobre o comércio de escravos, o monopólio sobre o comércio de alguns produtos, que deixaram com que os caras que são da elite local, da aristocracia local, não ganhassem tanto dinheiro. Agora eu vou mostrar para vocês os resultados disso aí e as outras revoltas. E preste atenção como é que o governo vai sempre reprimir quem fica contra ele. Bom, como eu falei para vocês, então, a questão da luta que vai existir aí entre eles vai acabar tendo um resultado que é a repressão do governo. O reino vai reprimir, vai acabar matando líderes envolvidos no movimento. Os irmãos acabam mortos. Lógico que um morre na própria questão do movimento, o outro é preso, depois ele tenta fugir, acaba morrendo. Uma fuga meio cinematográfica, ele vai embora, fica doente, morre doente. Acredita? Olha o azar do cara. E aí, o resultado também é que o governo fecha a companhia de comércio do Maranhão. Então, a instituição acaba obstaculando muito o desenvolvimento que vai existir da economia naquela área. Então, isso acaba realmente sendo a função e o resultado realmente ligado a isso. Como se fosse uma penalização do governo para eles. Outra coisa aqui é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas de 1709, ela é uma disputa pela região das Minas Gerais. Na verdade, é a região onde eles acham ouro. É uma disputa entre Bandeirantes e Emboabas. Mas quem são eles? Bandeirantes são os vicentinos, pessoal da Capitania de São Vicente. Eu também coloquei paulista, vocês vão entender já já porquê. E aí, esses caras aqui são mestiços de índio com branco, que eu falei para vocês. Não tem muita grana. São os caras que acharam ouro. E o ouro é de quem achar. É isso que a gente falou que acontece. Por outro lado, vem os Emboabas para cá. Portugueses, brancos e com dinheiro. Para poder explorar a mineração. Mas vamos entender o que acontece. Emboaba, para vocês terem uma ideia, é um apelido. De um pássaro tem penugem na perna. Como os caras iam de bota, com roupa, tudo. O cara falava, ah, está parecendo um Emboaba. Era uma coisa pejorativa para tirar a sarro deles. Só que esses caras têm grana. E vêm de Portugal para investir. Resultado que nós vamos ter de tudo isso. Dessa situação. O conflito entre eles vai acabar sendo deflagrado. Os bandeirantes que acharam ouro se julgavam dono da região das minas. E inclusive achavam que deveria ser ligada a capitania de São Vicente. A região de Minas Gerais. Então, o governo português percebendo isso, não gostou. Falou, não, na verdade isso aqui é do governo. O governo que controla e que manda isso aqui. E por isso, os Emboabas, com o apoio do reino, vão derrotar as bandeiras. O pessoal ligado, ó, essa expansão inicial. E entra uma coisa muito interessante. O bandeirantes que fez o trabalho mais difícil de chegar, de achar ouro, vai levar um cacete. Porque eles vão tentar lutar contra os Emboabas. Vão fazer até emboscada para pegar os Emboabas e ainda assim vão perder. O resultado é que os Emboabas acabam derrotando. Vão poder explorar aquela área. E o governo português vai expulsar os bandeirantes da região. O que significa isso? Não tem mais bandeiras naquela área. Tem que começar a ser expulso. E aí eles vão procurar ouro em outro lugar e acham ouro na região de Goiás e Cuiabá. Cidades, realmente. Então você começa a ter uma outra área de exploração mais para a região centro-oeste. E além disso, o governo português vai dar um recado bem claro. Ele vai criar duas províncias. A província de São Paulo e de Minas Gerais. A diferença é que Minas Gerais e São Paulo, como províncias, não é a mesma coisa que eu falar de capitania hereditária. Porque a capitania tem um cara que é dono. A província-terra é do rei de Portugal. Entendeu? Então qual é a diferença de província para a capitania? É que província é do rei. Então eu centralizo mais o poder nas mãos do rei. Isso foi criado a partir desse momento. Entenderam, gente? E esse é o resultado que eu falo para vocês que acaba acontecendo dessa revolta. Agora nós vamos continuar na segunda parte, falando de outras revoltas que acontecem nesse período. Beleza? Continua aqui com a gente. Bom, galera. Continuando então as rebeliões nativistas, agora nós vamos falar da Guerra dos Mascates, de 1710. Que é uma disputa que acontece lá em Pernambuco, entre duas cidades. Olinda e Recife. Essas duas cidades têm situações absolutamente distintas. Olinda era a sede de governo, era a região poderosa, tradicional. Era onde ficavam os aristocratas, o senhor do engenho, os caras de dinheiro. Mas estava decadente por causa da crise que nós falamos que aconteceu com a cana. Resultado? Recife, por outro lado, é uma cidade que não tinha autonomia. Ou seja, ele era controlado realmente. Era um município controlado por Olinda, então não tinha autonomia. Portanto, ele queria ter autonomia e ele era composto por comerciantes que são mascates. Que é até um termo um pouco pejorativo. É como se fosse hoje o cara que faz qualquer tipo de negócio, meio que mombeiro. E é uma galera que é emergente, que está ganhando força. Mas como esses caras são da aristocracia, ou seja, da elite local tradicional, eles queriam continuar tendo poder e força. E por isso, o resultado que vai aparecer é que Recife, com o apoio do reino, vai ganhar autonomia e vai crescer muito mais. Mas, tanto que se vocês forem hoje para essa região, hoje Olinda faz parte da região metropolitana de Recife. E Olinda, que é muito bonita mesmo, é muito legal para vocês conhecerem, parou no tempo. Do mesmo jeito estava nessa época. Ela era decadente, parou. Não vai mudar mais nada. Eles não têm mais grana para mudar. A cidade estagnou, que é legal para a gente hoje historicamente, mas para eles aqui não foi muito legal. Já Recife cresceu com a cidade enorme, virou depois sede de governo e hoje é a capital do estado, do belo estado de Pernambuco, que acaba tendo, na verdade, uma característica muito grande, uma metrópole extremamente interessante para vocês conhecerem, tanto historicamente, como até mesmo pelos elementos ligados à própria diversidade que você tem de praias e tudo mais, questões culturais, freio e maracatu. Agora, o outro movimento, que é de Minas Gerais também, é a Revolta de Felipe dos Santos, também chamado de Revolta de Vila Rica. O Felipe era um rico tropeiro, ou seja, ele era comerciante. E ele vai liderar o movimento junto com outros comerciantes. As causas ligadas a isso estão diretamente relacionadas ao Pacto Colonial, que criava a exclusividade sobre alguns produtos como o aguardente, o charque, o fumo, o pômano. O cara segurou o fumo, a pinga e a carne. Meu, é o que mais dava lucro. Então o governo ganhava muita grana com isso. Além disso, a opressão fiscal, os altos impostos que já existiam em Minas Gerais na época da mineração. Em meio a toda essa situação, eles vão acabar se revoltando contra o governo e tendo uma proposta que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, esse movimento tem propostas. Os caras do movimento, os caras que estavam revoltados, queriam queimar as casas de fundição, que era muito símbolo do governo, símbolo da cobrança de impostos. E por isso, acabam afrontando o reino. Essa era a ideia, se eu queimar, os caras vão se tocar, vão tentar fazer algo por nós. Resultado, antes deles queimarem as casas de fundição, eles são descobertos. E aí, quando eles são descobertos, o Felipe, ele foi enganado. O Conde de Assumar, que era o presidente da província, na verdade, nessa época de Minas, chamou eles, vamos conversar. Chamou o Felipe, que era líder, e falou, Felipe, qual que é o seu problema? Aí ele falou dos problemas. Falou, mas só você que está assim? Não, tem mais pessoas. Não, vou tentar ajudar vocês. Mas fala quem que é que eu preciso ajudar. E ele meio que acabou enganando, e o Felipe entregou todo mundo. Ah, eu vou falar, então, quem está comigo, também tem mais gente com problema, você pode tentar ajudar, resolver. Ele entregou todo mundo. E aí, a galera, que foi, que participou do movimento, os caras que estavam realmente se revoltando, tem suas casas queimadas. Tipo, queria queimar a casa de fundição? Toma, então, vou queimar tua casa. Queimaram a casa deles. E o Felipe, que era líder, foi enforcado e esquartejado. Picaram ele, exemplarmente, porque é isso que acontece com o traidor. Gente, essas foram as revoltas nativistas. Perceberam que, com todas as características delas e tudo mais, não querem independência do Brasil. Estão ligados quase sempre a problemas econômicos, locais, regionais. São caras da elite, querendo ganhar mais dinheiro, e não podiam ganhar porque Portugal, o reino, a metrópole, inviabilizava através do pacto colonial. Sacaram, gente? Eu falei, aqui a gente explica mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.